Música Pessoal, esse aqui é o nosso vinho colonial, nosso vinho que a gente personaliza, a gente grava o nome da carava Tem ele tipo seco, tipo suave, branco seco, branco suave Ele vem assim ó pessoal, nas maletinhas com 3 unidades E você pode mesclar a maletinha do jeito que quiser Querem botar um tipo seco, um suave, um branco, os três iguais, tanto faz 15 reais a unidade, 3 garrafas por 40 reais Essa maletinha vai não pagar a gente não em cima do avião Em cima do avião pode levar até 6 garrafas por pessoa pessoal Não se é um bom internacional E é que o pessoal volta lá, a gente trabalha com vinhos mais finos A gente trabalha com emboscado, Dom Maurinho, Casa Valzuga Miolo, Marco Luiz, Líndio Carraro, Jolimão, tá pessoal, várias marcas Aqui a gente tem o nosso suco de uva, produção nossa Aqui mesmo da família da loja, integral sem açúcar Esse suco aqui é a uva super aquecida, derretida e vira suco Tomar de puro pessoal, é a mesma coisa pessoal, que está tirando a uva da barreira e comendo Obrigado Obrigado. Obrigado. Obrigado.